Olá, meu nome é Agatha e esta é a leitura astrológica para o mês de Abril de 2016 para o signo de Capricórnio. Uma leitura muito geral, se quiserem uma leitura privada, por favor enviem o e-mail para duniazada.com. Eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. O que é que eu estou com isto? Porque está um frio. Está muito frio em Portugal. Supostamente já estamos na primavera, supostamente. Não percebo este tempo, sinceramente. Não entendo, não entendo. Oh, como eu gostava de viver nas caraibas. Enfim, muito bem, Capricórnio. A lua nova ocorre a 7 de Abril de 2016 a 18 graus de Carneiro ou Áris e a lua cheia acontece a 22 de Abril a 2 graus de Escorpião, no seu caso Capricórnio. A lua nova acontece na casa 4. Esta lua nova vai estar muito próxima do planeta em trânsito urano, que está a transitar a sua casa 4. Portanto, e vai estar em quadratura com Plutão na casa 1, que está a transitar a sua casa 1. Pode haver assim uma grande alteração muito súbita, muito brusca na sua residência, no local onde você vive, na sua casa. Assim uma transformação da noite para o dia, pode, sei lá, isto tanto para algum como para o mal. Depende. Seja o que for, é inesperado e acontece assim muito rapidamente. É uma coisa que pode até ser chocante. Imagino que, de repente, percebe que precisa-se fazer obras em casa. Aconteceu alguma coisa? O telhado foi à vida? Ou assim um furacão? Uma coisa assim? Deus queira que não, não é? Deus queira que não. E você, epá, e agora tem que fazer obras na sua casa. E tem que-as fazer assim muito rapidamente. Isto até pode ser por uma coisa que vem lá de cima. Imagino que há qualquer questão na sua casa, no local onde você reside, que estava escondido. Porquê que eu digo isto? Porque o regente é Marte e Marte está a transitar na sua casa 12, durante esta lunação, lua nova. Portanto, imagino que há algum tipo de bulor, há alguma questão com a sua casa, perdão, que você desconhecia. Mas agora, ameando, por exemplo. Imagino que você já vive numa casa antiga e eu não fazia ideia que aquilo tinha ameando. E, seja o que for, tem que resolver já, 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 imediatamente. Isto também pode, por exemplo, falar em... Há qualquer género de alteração na sua casa. Isto também pode ser móveis, móveis que você deita fora, ou têm que ser deitados fora, ou novos móveis que adquire, também pode ser isso. Se não for nada a ver com a casa, pode ser com a família, acontece qualquer coisa relacionada com a sua família. A casa 4 está conectada com a mãe, mas isto pode ser família, qualquer pessoa da família. Ou seja, pode ser uma questão de saúde, por exemplo. Uma questão de saúde que vem assim, pode ser assim muito... Não é crónica, mas que vem... Que surge repentinamente. O regente está na... Marte está na casa 12. Casa 12 também está relacionado com a parte... Com hospitais. Casa 2 e a casa 6 é chamada esta de saúde. Portanto, isto pode estar relacionado com um acontecimento... Isto pode ser saúde relativamente a um membro da família. Agora, exatamente o que eu não te sei dizer. Depois, a lua cheia que acontece a 22 de Abril, acontece a 2 graus de escorpião. Que no seu caso é a casa 11. Portanto, isto pode ser... Como é a lua cheia, é uma culminação a um fim. Para alguns, pode ser que uma amizade chegue a um fim, mas não necessariamente por algo... Porque se zangue... Pode ser que se zangue, não é? Mas eu não diria isso. Mas, por exemplo, imagino que a sua... Que um amigo ou uma amiga vai para outro país. Ou muda de cidade. Então, embora as coisas... Embora vocês nunca tenham tido uma zanga, a amizade efetivamente acaba porque vocês já não estão juntos. Porque a pessoa mudou-se para outra cidade ou para outro país e agora não tem tempo. E tem um novo emprego, por exemplo. Ou tem um filho ou uma filha e às vezes quando os amigos se tornam mães ou pais aí as coisas mudam porque eles têm que ter mais tempo. Têm que dedicar mais tempo à criança, já não têm tanto tempo para as antigas amizades, para as amizades. Há qualquer coisa relacionada com uma amizade. Isto também pode ser uma amizade sua que tenha... Não necessariamente... Não é acabar, mas ele ou ela conquistou alguma coisa ou conseguiu alguma coisa. Isto pode ser... Sei lá, isto pode ser uma promoção, isto pode ser... Comprou uma casa pela primeira vez, casou-se... Algo, uma culminação, uma finalização, algo que foi que um amigo seu ou uma amiga sua conseguiu ou teve ou conquistou para a sua vida. Outra forma de ler é... Como a casa 11 está relacionada com objetivos a longo prazo, sonhos e desejos é... Você consegue realizar finalmente um objetivo que tinha. Seja eu qual for. E, por volta de 22 de Abril, concretizou esse objetivo, esse plano que já tinha há bastante tempo. Portanto, esta é a leitura que eu tenho para si, Capricórnio, para Abril de 2016. É uma leitura muito geral. Se quiser, é uma leitura privada. Por favor, envia um e-mail para doniazada.com.br E eu terei todo o gosto de trabalhar consigo. Bye, bye. Tchau. Tchau.